Desce, 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 desce com a tos amiga DJ Mandrake, 100% original Desce com a tos amiga, sobe com a tos amiga É o MT Lima juntamente com Mandrake Onde ele está tocando os baile funk é sacanagem Muita piranhagem, muita sacanagem O bailão da tal cara ela é saando nos Mandrake Muita piranhagem, muita sacanagem DJ Mandrake 100% original Música Desce com a tua amiga Sobe com a tua amiga Desce com a tua amiga Sobe com a tua amiga Desce com a tua amiga Sobe com a tua amiga É o MT Lima juntamente com Mandrake Onde ele está tocando os baile funk é sacanagem Muita piranhagem, muita sacanagem O bailão da tal cara ela é saando nos Mandrake O bailão da tal cara ela é saando nos Mandrake Muita piranhagem, muita sacanagem Muita piranhagem, muita sacanagem DJ Mandrake 100% original Música 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 Tchau, tchau.